Dados da Secretaria de Segurança Pública de Goiás mostram que de janeiro a maio desse ano foram furtados ou roubados no estado mais de 4 mil veículos. Os números revelam que todos os dias, em média, 26 veículos são levados por bandidos em Goiás. Chama a atenção a quantidade de motos furtadas. Esse delegado diz que boa parte das motos levadas por bandidos é de modelo mais antigo, que tem pelo menos três destinos. Nós temos três flancos ovares. O primeiro flanco, a subtração criminoso, ele quer utilizar aquele veículo para cometer outros tipos de crimes. Mas a gente identificou que esse mercado ilícito tem crescido muito, essas motos ditas de leilão. Então, os criminosos têm se aproveitado da população que não tem esse conhecimento, que essas motos não poderiam trafegar, e acabam utilizando as motos subtraídas após a supressão dos sinais identificadores para revenda. A pessoa que arremata essa motocicleta, ela tem uma credencial perante o Detran para poder arrematá-la e revender apenas as peças. E os criminosos têm agido bastante em áreas onde ficam muitas motos estacionadas. É o caso do setor Marista, bairro Nobre de Goiânia. No final da manhã de quinta-feira, dia 3 de setembro, esse bandido foi flagrado por câmeras de segurança. Nessa imagem, é possível ver algumas pessoas atravessando a rua. Quem está lá atrás é um ladrão de moto. Veja que ele atravessa a rua, passa entre os carros estacionados, segue pela calçada falando ao celular e com o capacete no braço. Em seguida, como se fosse o dono, se aproxima de algumas motos, escolhe qual motocicleta vai ser furtada. Veja que ele coloca uma chave na ignição, tenta destravar a moto, como não conseguiu, ele saiu do local. Mas o criminoso não desistiu. Ele seguiu pela rua T50, também no setor Marista, e se aproximou de outras motos. Mesmo diante de carros parados e o movimento na rua, ele colocou o capacete, usou uma chave micha para destravar a moto vermelha e deu um tranco no guidão para quebrar a trava. Em segundos, o ladrão conseguiu ligar a moto e saiu como se o veículo fosse dele. Veja no detalhe que a trava quebrada caiu próximo ao carro estacionado do outro lado da rua. Essa mulher, funcionária de uma clínica que fica perto do local do crime, é a dona da moto que foi furtada. Ela conta que saiu para o almoço e passou pela moto, mas quando retornou, percebeu que a motocicleta não estava mais lá. Já vi bem que entrei em desespero, já comecei a chorar, o pessoal veio para me acalmar, mas foi uma sensação muito ruim que eu senti. E estou sentindo ainda, né? Porque é meu veículo de trabalhar, eu dependo dele todo dia. E foi um choque, realmente um choque. Nesse mesmo dia, foram três motos surtadas só nessa região do setor Marista. Com base nas imagens de câmeras de segurança, policiais civis da Delegacia de Furtos e Roubos de Veículos Automotores fizeram levantamentos na região. E no sábado, conseguiram prender Diego Soares de Castro. Ele foi preso no setor Castelo Branco, suspeito de integrar uma quadrilha especializada em furtar e adulterar motocicletas. De acordo com o delegado Paulo Ludovico, em dois dias, Diego furtou pelo menos seis motos em Goiânia e a Aparecida de Goiânia. Na casa de Diego, os policiais encontraram a camiseta de uniforme de uma empresa, calça e botinas idênticos aos que foram usados nos furtos do setor Marista. Três chaves-mixas usadas para ligar e destravar as motos também foram apreendidas pelos investigadores. No Jardim Itaipu II, em Aparecida de Goiânia, os policiais localizaram uma casa usada por Diego para esconder as motos furtadas. Nessa casa, foram encontradas duas motos furtadas em Goiânia e Aparecida, além de objetos utilizados na adulteração de chassis. Diego Soares de Castro possui uma extensa ficha criminal. Já foi preso por furto de motos em 2018, envolvido no roubo de cinco motocicletas. Esse vídeo mostra Diego com o capacete na mão, caminhando pouco antes de praticar mais um furto. Ele veste a mesma camiseta que usava na hora do furto da moto da funcionária da clínica do setor Marista. Essa outra imagem registrou o ladrão atravessando a rua e caminhando pela calçada. Outras câmeras de segurança também gravaram o momento em que Diego caminhava apressado com o capacete, passando em frente a clínicas do setor Marista. Diante de tantos flagrantes como esse e relatos de vítimas que tiveram as motos furtadas, a sensação que a gente tem é que esse tipo de crime vem aumentando aqui no estado de Goiás. Mas, segundo a Polícia Civil, é o contrário. Houve uma redução de quase 50% no número de veículos furtados ou roubados se comparado os números de agosto desse ano com agosto do ano passado. Ainda de acordo com a polícia, a maior parte das motos furtadas acaba indo parar num esquema conhecido como Imbira. As motos furtadas têm a numeração do chassi e do guidão adulteradas. E aí, elas acabam sendo vendidas como se fossem motos adquiridas em leilão. Só lembrando que motos adquiridas em leilão não podem circular, servem apenas para retirada de peças. Mas, como são vendidas por um valor mais baixo, muitas pessoas preferem correr o risco de ter a moto apreendida pela polícia. E acabam alimentando um esquema criminoso que provoca tanto prejuízo para as vítimas. A mulher que teve a moto furtada no setor marista diz que usava a moto para trabalhar. Desde que a moto dela foi furtada, ela está indo trabalhar de bicicleta. Estou vindo de bicicleta porque é uma incursão que eu encontrei. A gente trabalha, a gente luta para ter o nosso veículo, para ter o melhor para a gente. Vem alguém tão rápido assim e te toma. É muito ruim. A moto vermelha levada pelo ladrão é ano 2013, avaliada em R$ 4.500. Quem compra motos furtadas e vendidas como Imbiras pode ter problemas com a polícia. A moto que tiver as identificações, os sinais identificadores, que é um sinal que a gente fala popularmente ali na haste vertical da moto, que é o chassi ou do motor suprimido, essa moto não pode trafegar. É um alerta que a gente tem que deixar para a população. Não comprem moto de leilão para trafegar. Essa outra moto de cor verde, ano 2005, foi furtada no centro de Goiânia. Foi levada pelo ladrão na tarde do dia 2. A moto estava estacionada próximo a um carro. Veja que o bandido atravessa a rua, se aproxima com o capacete na mão, coloca a chave Micha na ignição. Depois, coloca o capacete e em segundos consegue ligar e sair com a moto. O ladrão levou exatamente 20 segundos para furtar a moto. Segundo o delegado Paulo Ludovico, esse tipo de crime tem pena pequena, o que acaba estimulando os bandidos. Não adianta a gente só tentar focar no furtador, porque o furtador, por ser um crime, hoje aí nós temos uma pena, um furto simples, ele com pena de 1 a 4 anos, então esse cidadão ainda não vai ficar preso. Aí nós temos um problema legislativo, né? Que por ser um crime que não tem violência ou grave ameaça, esse cidadão acaba se tornando um contumaz e vivendo do furto, para fazer a fase do furto da sua subsistência. O índice de motos furtadas em Aparecida de Goiânia também é grande. Essas imagens mostram quando o ladrão atravessou a rua no Jardim Nova Era. A moto estava próximo a um supermercado, quando o criminoso de máscara e com o capacete foi até a moto e em segundos saiu levando o veículo. Repare que ele teve que empurrar a moto para que ela funcionasse. Esse outro ladrão agiu no Jardim Goiás. A câmera de segurança mostra o ladrão passando com o capacete na mão. Ele atravessa a avenida e vai até as motos estacionadas do outro lado. Logo, ele volta já dirigindo a moto. No bairro de Campinas, também é grande a incidência de furtos de motos. O jornalismo da Record TV já mostrou vários flagrantes em que ladrões também utilizaram chaves-mixas para furtar motocicletas. O delegado Paulo Ludovico recomenda o uso de acessórios para dificultar a ação dos criminosos. A primeira dica é não comprem moto de leilão. Essas motos em biras podem trazer problema para um cidadão de bem. E a segunda dica é colocar esse aparato de segurança, um cadeado, uma corrente, e caso venha a sofrer o sabor de ser uma vítima de furto, que venha nos procurar aqui na delegacia de furtos e rouxos para que nós consigamos quebrar essa cadeia criminosa.